Oi meus amores, gente não sai desse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como que se se prepara uma alimentação carnívora para os nossos pets aqui né gente é uma alimentação natural, a Jéssica já gritou aqui, natural gente vou mostrar para vocês, aqui a gente usa pedacinho de carne de vaca vou colocar aqui um pouquinho, é tudo né gente, não come muito, tem carne de porco vou colocar aqui um pouquinho para cada um gente pode dar essa alimentação uma ou duas vezes por dia a gente dá duas, mas até uma já sustenta eles, não precisa mais comer né, o dia todo só vai estar bebendo água ó, carne, é a Jéssica dá duas vezes porque ele é pequenininho, filhote gente, carne de porco, carne de vaca, eles ficam tudo musculoso pessoal, um ovo, um ovo caipira para cada um gente, o mais importante tem que ter alguma coisa de leite né, a gente vai dar coalhada seca gente ó, vai misturar aqui coalhada seca eles vai mexer bem mexidinho aqui gente ó, ovo cru, carne de porco, carne de vaca, coalhada seca tudo cru, tudo cru gente, não pode cozinhar Vocês vão ver que o pulo aí de vocês Não vai ficar doente A ração, pessoal É a base de milho e soja Deixa os nossos cachorros Todos velhos Antes do tempo É como se a pessoa comesse pão todo dia Pão branco Com 34, 35 anos Tá com o cabelo branco, né? Tudo velho já Então, os cachorros é a mesma coisa Então tem que comer uma comida natural Depois que ela come essa comida aqui, gente Tem um pezinho cru Pra eles ficarem Trabalhando os dentes deles O ossinho é muito importante Pros dentes deles, pra saúde, né, pessoal? Olha só, pessoal Como é que ela ama Gosto demais Então é isso Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau